Olá, hoje eu vou mostrar os livros que chegaram nessas últimas semanas, não foram muitos. Esse aqui, The Virgin Queen, The Personal History of Elizabeth I. Essa foi a primeira rainha que se chamou Elizabeth, a atual rainha Elizabeth e a Elizabeth II. Herdeiras do trono, né? Considera Elizabeth I e II, aquelas que são as herdeiras do trono. Do Christopher Hibbert. Esse aqui é um livro de cores na moda. Showing Your Colors, a designer's guide to coordinating your wardrobe, da Jean Aylen. Um livro cheio de combinações de cores, saias, calças. So, pra quem é a designer de moda, olhar testar as cores. The Man Who Killed Rasputin, Prince Félix Yusufov and the murder that helped bring down the Russian Empire, do Greg Queen. The Last Empress. Esse aqui eu não sei se eu tenho. Não sei se eu tenho esse aqui. Mas o Greg King escreve muito sobre realeza. Então tá, The Man Who Killed Rasputin. Esses dois livros são um mesmo, mas um é uma edição bem antiga e outro mais recente, da Claire Schaefer. Couture Sewing Techniques. E essa é a edição revisada e atualizada. Couture Sewing Techniques. Então tá, esses dois são o mesmo. São técnicas de costura, né? De alta costura. Esse aqui chegou já várias semanas, The Perfect Fitting, The Complete Photo Guide. E como ajustar modelagens, pra um melhor caimento. Da, como que é o nome? É Sarah. Esse aqui, ó. Da Sarah Veblen. E esse aqui chegou agora. Eu tava subindo, o meu prédio chegou. Já tinha chegado, né? Mas eu peguei agora de noite. Do Thomas von Nordheim. Vintage Culture Tailoring. Na Amazon, as resenhas desse livro eram maravilhosas. Tipo, ah, se eu puder só salvar um livro da minha coleção, sobre técnicas de costura, seria esse e tal. Tailoring é alfaiataria, né? Couture é aquela alta costura e tal. Peças mais sofisticadas. Então tá, tô bem feliz. Aqui chegar. Vintage Couture Tailoring. Perfect Fitting. Couture Sewing Techniques. Esse aqui é do início dos anos 90. E esse aqui, acho que é de 2013. Da Claire Schaefer. The Man Who Killed Rasputin. Showing Your Colors. E The Virgin Queen. Personal History. A Felizabeth I. São os livros que chegaram nessas últimas semanas. Um, eu vou te pegar qui street住. Soque no Vereni app. E tem que pegar aqui. E o ar.